Passa a ser mais rentável. Alô, alô. Fala, galera. Maravilha. Que prazer estar aqui em Porto Velho, Rondônia. Tamo junto. Muito obrigado. Desculpa o atraso, que eu tava almoçando pela segunda vez. Desculpa, gente. Opa, boa tarde. Tô escutando. Aí, é nóis. Então, mano, aqui é o Gordox. E eu fui convidado, né, pra ser... Eu sou um campuseiro como vocês. E eu vim como um fã dele, então, vou fazer perguntas que todo mundo quer fazer. E os últimos dez minutos a gente vai ter esse debate com o público pra vocês fazerem perguntas pra ele. Então, é isso, mano. Maravilha. Fala, galera. Sou o Gordox. Né? Cês tão vendo que meu apelido não é em vão. Realmente, eu sou o Gordox, né? Jogador profissional de League of Legends. Pô, agora fiquei chateado. Meia munu, né? Ó, primeiro bronze, né? Campeão brasileiro ano passado, pela Red Canids lá em Recife. Não é tão calor que nem aqui. Mas é quente. E também sou narrador de jogos, né? A galera esquece que sou narrador, sabia? Não. Então, a gente tem uma proposta pra depois falar com você, cara, e vai ver se a gente topa aí, né? Porque tem uma oportunidade aí que a gente tem com você e vamos ver se vai topar. Vamos ver, vamos ver. E aí, eu também sou narrador de games que vocês... Comecei em 2010, né? Quando... Quem jogou Counter Strike 1.6 aí, levanta a mão. Cês tão velho, hein, véi? Galera, você fala em época de Lan House. Alguém pegou aí a época de Lan House também? Cês tão revelando a idade de vocês. Alguém pegou TV Colosso também? TV Colosso já é mais difícil, né? Então, eu comecei a trabalhar com internet em 2010. É... Eu nunca planejei, na verdade, ter um canal no YouTube, fazer stream, ser narrador. Porque, geralmente, né? O narrador tem que ter uma vozinha bonita, né? Tem que ser o Galvão Boeiro. Bem amigos da Rede Globo, né? Aquela coisa bonita. Então, na verdade, a minha história começa aqui em... Vai, eu vou revelar a minha idade. Mas eu, em 2006, eu jogava um CS 1.6 na Lan House. E... Eu era dono de um time e eu era também o cara que jogava. E aí, nessa época, eu já pensava... Pô, cara, tem que... Quem viveu a época de Lan House tinha que pagar pra jogar. Meu, e não era barato. Era uns 5 conto a hora. Fora o Corujão, né? Que Lan House é essa aí, mano? Que, meu Deus, né? Era 5 conto a hora e Corujão era 15. Aí, eu comecei a pensar que quando eu comecei a jogar o CS 1.6, muita gente vinha pra treinar com o meu time, né? E eu falei, pô, eu falei pro dono da Lan House, ó. Deixa a gente jogar de graça que aí, meu, o time que vem paga. Entendeu? E aí, eu comecei a treinar em 2006, 2007. E eu vi que, meu, comecei a estudar essa parte de marketing do esporte eletrônico que hoje é enorme, né? Ó, por exemplo, seu time de League of Legends... E tem uma... Tá cheio de patrocínio aí, né? Eu tenho uma curiosidade, pô. A gente é o Lan House. É a mesma história de você. Comecei no Lan House também? Não, a gente é do Lan House. O dono... O dono do time é o dono do Lan House. Caramba, ó, pra você ver. E aí, eu comecei em 2006. Eu... Eu jogava CS 1.6. Só que eu não era muito bom, né? Infelizmente, eu sei que eu peco nessa parte de habilidade nos jogos. E... Uma hora, o time pegou e falou, pô, Gordox. Pô, Gordox. Não vai dar pra você continuar, né? Eu falei, o quê? E aí, eu arrumava patrocínio da Razer em 2008. Eu arrumei o primeiro patrocínio da Razer. Eu arrumei o primeiro patrocínio da Razer. Eu arrumava Lan House, tipo, pra galera treinar. Fazia campeonato. Fazia bootcamp. E os caras pegaram e falaram, pô, Gordox, mano. Não vai dar. Os caras me aguentaram seis meses. Pra falar, mano, você é muito ruim, velho. Você tá fundando o time. Daí, novidade. Né? Aí, eu peguei e falei com a galera. Não, beleza. Então, eu vou começar a virar aqui o General Manager. Então, eu comecei a arrumar patrocínio pro time. E aí, em 2009... Todo mundo tem conta no Twitter aí? Todo mundo tem conta no Twitter? Tinha aquela Twitch Can, lembra? Que fazia pela live stream? Você é muito novo. Você é muito menino novo. Então, aí eu vi que dava pra transmitir jogos pelo Twitter. Um software chamado live stream. E aí, eu comecei a fazer transmissão. Mas eu não era o narrador. Era o Savage. O Savage que narrou Counter Strike até hoje pela SL. Só que o Savage... A gente foi pra um Alan House e narrar SWC. Primeiro campeonato que o Fallen ganhou. E aí, o Savage comeu muito hambúrguer. Que a comida era de graça. E ele falou... Pô, Gordox. Tô com charro, tu no beijo? Narra aí pra mim. Aí, o Savage foi no beijo e eu comecei a narrar. E aí, eu comecei a fazer graça, né? Falei... Nossa, eu não sei o que lá. Falava muito rápido. E aí, eu peguei e comecei a narrar o jogo. E aí, quando o Savage voltou... Respeita pra caramba o Savage. Ele falou... Pô, mano. Vai voltar o vovô? Deixa esse gordão aí, mano. Falando rápido pra caramba, fazendo as gírias. E aí, em 2009, eu comecei a narrar. 2010, 2011. Daí, teve o projeto da Mandic. Que foi uma das primeiras empresas de internet também. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com internet, cara. Comecei com narração. Muita gente não sabe. A galera fala... Ah, o Gordox é o newbie do League of Legends. Não. A minha primeira empreitada foi, tipo, a narração. Mecanicamente, não é isso tudo, né? Mas... Então, a minha mecânica ali... Todo mundo fala... Ah, o Gordox repetiu dinheiro duas vezes. Mas foi bom repetir dinheiro duas vezes. Porque eu comecei a pensar, né? E aí, eu comecei a narrar. Arrumava patrocínio. Arrumei várias empresas de internet pra apoiar. Porque, em 2010, pra você fazer uma streaming, era muito caro, velho. Tipo, serviço de internet, conexão. E aí, começou em 2011 a vir a Oned TV. Que é a atual Justin Twitch TV. Daí, a gente descobriu o software. Daí, começou a aliviar mais. Daí, eles deixavam a gente narrar de boa. Sem cobrar nada. Então, em 2011, eu comecei a parar de ter gasto e começar a ter lucro, né? Nesse ramo de esporte eletrônico. E, assim, eu queria saber como é que, tipo, você teve essa ideia de fazer um canal do YouTube. E como é que você viu que, tipo, sabe, você ia ser uma estrela. Eu queria saber como você, tipo... Porque todo mundo te admira, cara. Então, não é só no Twitch, não é só no YouTube. E você é, realmente, uma estrela no mundo do esporte. Boa pergunta. Na verdade, eu comecei a fazer stream em 2012. Se eu não me engano, eu sou o partner de número 3 da Twitch, né? Agora eu mudei. Tô fazendo minhas lives no Facebook. Mas eu sou o parceiro de número 3 da Twitch. E... Como eu era narrador, pra narrar, no começo, você faz tudo. Não tem isso de produção. Não tem isso de... Você faz tudo. Você tem que meter as caras. E a gente metia as caras. Então, eu baixei o software de transmissão Xsplit. E eu comecei a operar. Além de eu narrar, eu operava também a câmera e tal. E aí eu vi que, meu, não era difícil. Então, um dia eu peguei, tava em casa. E eu fazia stream de H1Z1. Alguém chegou a jogar aí? H1Z1? Jogava H1Z1? Aí a galera via 300, 400 viewers. Era bacana. Jogava CS 1.6 também. Via uma galera, em 2012, umas mil pessoas. Só que um dia, eu trabalhava na agência X5 com Melão, Toboco, Tixinha. Toda essa galera do League of Legends. E eles falavam, pô, Gordox, joga LoL. Eu falava, puta, joga LoL, esse jogo feio, mano. Eu olhava assim pro LoL e falava, como é que eu vou jogar LoL? Esse jogo é horrível, horroroso. Não vou jogar LoL. Eu sou do tiro, sou do FPS. Só que eu sofri tanta pressão que eu joguei LoL. Aprendi. Quer dizer, comecei a jogar. Aí, um dia eu tava fazendo uma stream de CS. Pra variar, eu tava fidando no CS também. Fiquei puto. A culpa sempre é do time. E aí eu falei, ah, quer saber, meu? Eu vou jogar esse LoL. Aí eu abri o LoL. Quem joga LoL desde 2013 aí? Levanta a mão. Deixa eu ter uma ideia. Mas tem gente de raiz, hein? Em 2013, tinha o Aram, Roli Absos. Que era um X1. Alguém pegou essa época? Que era tipo de um X1? Era uma promoção da Riot que era um X1. E aí eu falei, mano, vou jogar um X1. E como eu trabalho na agência X5, que era a dona da Seleção Brasileira de Games, eu tinha umas 5 camisetas da Seleção Brasileira de Games. E eu falei pra galera, aí, quem ganhar de mim vai ganhar uma camisa. Aí pronto, né? Os caras viram uma oportunidade de ganhar alguma coisa na internet. Quando eu fui ver, tinha 6, 7 mil pessoas querendo me desafiar. Só que assim, eu joguei 5 partidas e perdi as 5. Mas assim, a galera gostou de ver isso, sabe? Eu falei, mano, o que tá acontecendo que eu jogo o CS, tem mil pessoas, eu jogo o H1Z1, tem 500, eu tô jogando LOL aqui e tem 7 mil. Aí a galera começou cada vez mais a entrar. E eu fui, sei lá, acho que é uma parada que é característica do ser humano, tipo de ter empatia, de se pôr no meu lugar. Eu comecei a jogar e eu acho que, né, todo mundo já foi bronze um dia. Os caras falaram, putz, esse cara tá lutando pra sair do bronze. E aí eu comecei a fazer stream. E a minha luta sempre foi pra sair do bronze. Inclusive, depois de 5 anos eu estou no Prata 1. Tô no Prata 1. É esse ano, hein, galera? Mochila... Mochila não, hein? Aí... Aí, do nada, quando eu fui ver, tava um monte de gente me acompanhando. Viam jogadores profissionais, o BRTT pedia pra jogar pra mim. Eu falei comigo, eu falei, o que tá acontecendo, velho? Então, eu ia falar justamente isso. Porque na época que você começou, eu lembro bem que streamava o Cami, streamava o BRTT. Tipo, os caras que são, tipo, raiz e raiz, né? Jogador profissional, né? Exatamente. Aí, tipo, você pegou essa época e você conseguiu, tipo, toda a fanbase foi pro seu lado, tá ligado? Não, a gente sabe que, meu, é que antigamente não tinha essa concorrência, podemos dizer, que hoje você abre a Twitch, tá streamando o Jukis, o Yoda, a Jovironi e tal. Na nossa época, não. Era eu, o Cami, o BRTT, o ManaJJ, eram cinco streamers e cada um respeitava o seu horário, né? Iets também, né? Ietão, Ietão. Então, tipo, meu, era mais tranquilo, posso assim falar, né? E, assim, a galera acabou me abraçando, eu vejo, por conta de ser uma parada que tá na pele do pessoal. Quem é bronze aí? Alguém joga LOL aí? Quem joga LOL aí? Quem é bronze? Não, fala a verdade, fala a verdade. Quem é bronze? Quem é prata? Quem é gold? Platina, seus mentirosos. Diamante? Challenger. É Challenger mesmo? Mentira, isso aí é mentira dele. Tá até com o Koki Samurai do Yasu, né? Mas, então, aí foi uma época muito bacana, isso daí foi em 2013, mais ou menos. E aí eu comecei a jogar com o Mukka, o Mukka tava começando a crescer no YouTube. Acho que ele já tinha um milhão de inscritos. Só. Na época, é muito, um milhão de inscritos, era muito. Daí o Narey apareceu lá e falou, porra, vamos jogar juntos? Eu falei, claro! Daí ele era tão ruim quanto eu. Só que o Mukka, na Season 2, não sei como, ele pegou gold. E é um meme, né? Você vai ver as partidas com ele e tem aquele troféuzinho de gold na Season 2, velho. E aí ele pegou e falou, pô, gordão, vamos jogar junto. Comecei a jogar junto com ele. Só que daí eu tava fazendo stream, tava bombando em 2013. E ele falou, por que você não coloca essas partidas no YouTube? Eu falei, o quê? Então ninguém sabe, mas o meu canal no YouTube é por causa do Mukka, velho. Ele que deu uma ideia, falou, meu, joga comigo e coloca as partidas no YouTube. E um dos quadros mais famosos é a MD10 do amor, né? Que a gente queria ver aí. Eu vi esses dias e você não pegou ouro, cara. Então... Não é. O Mukka, ele é um cara que gosta muito de sertanejo. Tem os seus 45 anos de idade. Ele já não tá tão focado nos games. Ele fica indo pro Vila Mix lá em São Paulo, né? E aí o que acontece, meu? Eu sou bem melhor do que ele no jogo. E ele sabe disso. Então, ele me afunda. Então eu tô correndo um pouco dele. Porque eu acredito no gold. Eu tô no prata 1, cara. Tá próximo. Deu... Ó, eu jogo há 6 anos. Eu não tenho uma skin vitoriosa, velho. Você sabe o quão frustrante é isso, velho? Daí eu peguei e falei, o Mukka, e aí? Qual que vai ser? Ele, ah, não. Tô muito trabalho. Falei, que bom. Então a gente não faz MD10 do amor. Mas aí a gente entrou agora em consenso e a gente vai fazer, acho que em setembro, a MD10. Ah, então... E a gente queria... Tipo, eu queria saber também porque... Tipo, eu vi você ser narrador de Crossfire. Eu vi você narrar, tipo, vários jogos. E quando você, tipo, sabe, decidiu parar, se foi uma escolha sua... Eu queria saber, sabe, desse motivo. Então, uma coisa que a galera, tipo, não entende, é... O cenário de narrador de esporte eletrônico, ele é muito difícil, cara. Porque, assim, quando você é um youtuber, é... Abre muitas portas. Porque mais pessoas estão te vendo e vendo você. Quando você vai ver um campeonato de Crossfire, de LoL... Fala que você vai ver o CBLOL pra ver o Toboco. Você não vai pra ver o narrador, né? Então, é... Eu comecei a puxar muito pra esse lado de entretenimento. E aí, eu comecei a ver que, meu, poxa... Querendo ou não, nós somos profissionais. Não do game. Assim, não, não, não. De Liga of Life. Mas a gente é profissional, então... Eu comecei a ver que, tipo, tinha uma condição melhor ir pros eventos. Fazer meu canal no YouTube. Vocês sabem que, pô, a gente coloca um vídeo no YouTube. A cada mil views, a gente ganha por isso, né? Então, a gente, pô... Eu tive uma melhor condição de me estabilizar financeira. E aí, eu comecei a ver que, meu, eu... Hoje, assim, na verdade, eu narro porque eu gosto. Porque, se você for ver, é um puta prejuízo. É bem melhor eu ficar gravando cinco partidas de League of Legends do que eu ficar um dia inteiro narrando um campeonato da SL, de CS, né? Então, eu tentei narrar sempre todos os jogos. Na Rei LoL, na Rei Crossfire, na Rei Combat Arms, na Rei Point Blank, na Rei Grand Chase. Tudo que apareceu, eu dar um jeito de improvisar e conseguir narrar. Só que chega uma hora que você tem que fazer escolhas na vida, né? Pô, tô ficando velho. Chegando quase nos 30. Desculpa aí quem tem mais de 30. Não, mas aí, tipo, foi uma escolha minha que eu falei, pô, preciso me estabilizar, né? Que nem um jogador profissional, o Kami. O Kami, ele não parou de jogar porque ele quer. É que ele viu que, meu, produzir conteúdo é mais rentável, né? Então, eu tento ainda narrar. É difícil. Então, daí, hoje eu não narro muito. Hoje eu sou contratado pela Globo, trabalho no Sport TV. Então, quando tem algum campeonato de CS, de LoL, de FIFA, eles me escalam pra narrar. Mas é bem difícil porque, assim, você tem que fazer escolhas na vida, sabe? Então, muita gente fala, ah, o Gordox, mano, abandonou. Não é que eu abandonei. Foi um estilo de sobrevivência, velho. Sabe? A gente luta na vida. Todo mundo tá estudando pra ter uma faculdade, pra fazer alguma coisa. E ali foi uma escolha minha. Falei, pô, vou continuar narrando e, mano, malhando pra caramba e, entre aspas assim, ganhar mal. Ou posso continuar fazendo vídeos no YouTube, botar sorriso no rosto de todo mundo. Eu adoro ver a galera sorrindo. Tipo assim, se for pra eu passar de palhaço pra todo mundo rir, eu vou estar muito feliz, sabe, cara? Porque eu gosto de ver a galera rindo. Então, eu vi que esse era, na verdade, o meu fio. Era o meu sentimento de fazer a galera se divertir. Não que eu abandonei a narração, né? Aí veio o Bida, o Bida assumiu o CS depois. Essas paradas e tudo. Mas, assim, eu narro quando é preciso. Mas, assim, pra mim, é melhor fazer entretenimento, fazer conteúdo, ser produtor de conteúdo. E, tipo, você falou sobre sua vida, né? E você contou como foi o começo dessa história. E eu queria saber, tipo, como é que foi o apoio, se você teve um apoio familiar, sabe? Se teve algum amigo que te ajudou, se você surgiu do zero, tipo, literalmente. Boa pergunta, cara. Meu, repeti de ano, duas vezes na escola, fazendo corujão na Lan House. Minha mãe chegava, o que você tá fazendo? Eu falei, mãe, sou um jogador profissional aqui de Counter Strike, né? Vai estudar, seu gordinho, vagabundo e tal. Daí, mano, repeti. Foi difícil. Nunca apoiaram, tá? Nunca apoiaram. Foi muito treta. Eu comecei a trabalhar com esportes em 2009. E eu comecei a ganhar dinheiro só em 2012, né? Então, eu investi muito tempo, muito tempo. Conciliava trabalho. Meus pais não gostavam, né? E uma curiosidade é que só em 2016, tipo assim, aí eu comecei a fazer conteúdo, narrava, fui contratado pela X5, comprei carro. Meu pai não entendia o que era aquilo, sabe? Ele falou, o que você tá fazendo? Ele ia no shopping comigo, a galera pedia pra tirar foto. Ela falou, meu, o que você fez? Quem você tá tirando foto com você? É pra polícia? Né? Pensava, tudo tipo, tudo de ruim. Aí, em 2016, meu pai tava passando de canal, e teve aquele primeiro major que a LG ganhou, em Colônia, em 2016, e a gente narrou no Sport TV. Eu falei pro meu pai, ó, pai, eu trabalho com isso, eu narro jogos, ele, cala a boca, seu gordo vagabundo, né? E tal. Aí, ele tava mudando de canal, e aí ele viu eu narrando. Aí, quando ele viu eu narrando, por isso que eu falo o poder, a gente sabe que a internet é uma coisa similar, a gente não precisa do linear, que é a TV, mas pra aceitação, né? Quando meu pai viu eu narrando, ele entendeu o que eu fazia, que ele começou a acompanhar. Ele falou, pô, você tá narrando e tal, eu falei, então, pô, tô narrando. Aí, ele aceitou, ele pegou e falou, ah, agora eu sei o que você faz. E aí, só em 2016, pô, sete anos depois, meu pai me apoiou, porque ele viu eu na TV. Então, eu acho que quando a galera fala assim, ah, o esporte não precisa do linear, que é a TV. Eu acho que precisa, porque é uma aceitação da galera mais velha, assim, né? Da galera mais conservadora. Meu pai só foi aceitar com o que eu trabalhava, mesmo tendo um monte de escritos, tendo uma condição financeira já legalzinha, mas ele não aceitava. Mas, a partir do momento que ele viu que eu tava na TV, ele falou, ah, beleza, agora eu sou o filho favorito deles, de bronze, de prata agora. E, então, tipo, agora que você falou sobre isso, tipo, é importante, né, a TV tá auxiliando nisso, porque, tipo assim, mesmo que os jogadores não façam atividade física, tipo, no esporte, mas todos os jogadores se dedicam, em média, doze horas por dia. Quanto? Doze. Jogador profissional, né, porque a gente passa mal. Não, não é, mas, assim, é o que eu falo sempre pra galera. Hoje, o esporte eletrônico, ele é uma profissão muito rentável, sabe? Porque eu vejo galera que fala três idiomas, pô, fez duas faculdades, e, infelizmente, a nossa economia é difícil. O cara faz isso e tá ganhando, meu, dois mil, três mil reais, né? Pra você ser um jogador, a galera não sabe mais ou menos, mas pra você jogar o CBLOL, você vai ganhar, no mínimo, quatro mil reais. Então, é uma profissão que tá, o CBLOL, né? Porque CS, igual a gente tá falando, pô, Fallen hoje é milionário. A galera do CS é milionária. De tanta premiação em dólar, o salário dos caras é mais de vinte mil dólares por mês. Então, foi uma parada que virou meio que futebol. Um all-in. Mas, daí, a galera fala, pô, Gordox, eu quero começar, o que eu faço? Cara, primeira coisa, pelo amor de Deus, não para de estudar, velho. Que muito nego confunde, né? Ah, eu vou dar um all-in aqui. Não, velho. Tá errado, velho. Você tem que continuar estudando e fazer a administração do tempo. Hoje tem, na verdade, muitos tryouts, né? Tem a Red Academy, tem a Pen Academy, tem o Formando Campeões do CNB. Então, meu, pelo amor de Deus, gente, papo sério. Se tiver alguém aqui e ouvir, pensar, ah, vou parar pra jogar. Não faz isso, meu. É a administração do tempo. Como tudo na sua vida, você vai ter que saber dosar as coisas. Então, meu, continue estudando e vai levando. Uma hora, quando chegar, pô, sei lá, tô no Challenger, nos 10 melhores. Vai vir o convite e aí você faz a escolha. Que nem todo mundo faz. Mas eu acho que é, tipo, um erro que muita gente tá fazendo. Faz, na verdade. Parar de estudar pra ser a SCAR, ser jogador, sem ter uma renda fixa. Dá um all-in, né, velho? Você não pode fazer isso, cara. E, também, tipo, falando sobre essa parte aí. Como é que, tipo, você aceitou que, sabe, você virou famoso? Porque, tipo, tem entrevista bem antiga de você na Globo, apresentando quem é você. E como é que, tipo, sabe, você fala, pô, eu sou famoso, tá ligado? Cara, esse negócio de ser famoso é muito relativo. Porque eu sou famoso na minha comunidade. Você vai falar pro seu pai, pô, pai, tô com um gordoca. Você vai falar, que porra é essa? Né? Então, assim, dentro do nosso meio, a gente é conhecido, né? Mas, é, não é pra todo mundo. Tipo, a gente não é um ator da malhação, sei lá, um ator de novela das oito, que pega cem milhões de pessoas numa novela. A gente faz nosso conteúdo, a galera conhece, a gente tem muito carinho. Mas, assim, a gente é conhecido no nosso meio, né? Então, é muito relativo esse negócio de ser famoso, cara. Eu posso ser famoso aqui pra galera da tecnologia. Mas, pô, pra galera do Masterchef, da Ana Maria Braga, eu não sou. Mas, assim, eu sempre lidei muito bem com isso, porque... Eu já tava meio... Hoje, um youtuber começa a fazer um canal, quando você vai ver, ele tá com dezoito anos e cinco milhões de inscritos. E é difícil. E eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque a galera deslumbra, gasta dinheiro pra caramba. Então, quando começou a bater o sucesso, pra mim, já tinha uns 25, uns 24 anos. E, pra mim, foi de boa ter os pés no chão, saber que é uma grana que eu não posso ficar gastando com McDonald's, né? É uma parada que, meu, eu tenho que gastar com o que eu preciso. Eu não preciso ficar torrando dinheiro. E isso é um dos maiores erros dos novos talentos, dos novos influenciadores, que eles se esbaldam ali com o que eles ganham. Eles falam, pô, tô tendo... Uma pessoa que, geralmente, tem uns dez milhões de views no YouTube, ela tira uns oito mil dólares, e é uma graninha legal. Então, quando vai ver um moleque de dezoito anos, tá tirando toda essa grana, e acaba se perdendo, mas, pra mim, foi de boa. Eu adoro quando alguém vem falar comigo, eu adoro quando alguém vem conversar, porque eu sinto muita empatia. Porque eu não sou um jogador profissional. Eu sou como vocês, mano, bronze, prata, tá ligado? Desculpa aí os challengers aí, os raelos. É, você é challenger? Não. Então, eu não ia lavar a mão. Agora eu vou lavar. Mas aí, tipo, meu, eu peguei e comecei a ver que isso daí não influencia nada. Qual o problema da galera? É um trabalho sendo reconhecido, e eu não tenho que me sentir mais que ninguém por conta disso, velho. Entendeu? Então, todo mundo vem conversar comigo, vem falar, eu paro, troco uma ideia. Isso é muito importante, porque quando alguém vem conversar com você, é a mesma coisa que, sei lá, você ganha uma promoção no trabalho. Você tá sendo reconhecido. Eu falo, puta, eu gosto de você, velho. Eu falo, é mesmo? Tem um feeling, ó, você me faz dar risada aí. Eu vou vendo que, meu, o meu objetivo tá sendo concretizado. Então, essa parada de fama, sucesso assim, no meu meio, claro, eu sou conhecido. Quando eu vou pra uma campus party, quando eu vou pra praça-feira BGS, Comic Con, é difícil de andar. Meu, mas é uma parada super normal que a gente tem que saber como lidar. Mas, infelizmente, essa geração mais nova de hoje não sabe. Os caras ficam com o nariz em cima, não respondem os fãs, não querem tirar foto. Mas faz parte. Precisa de uma preparação pra isso. E, assim, qual o seu, tipo, plano pra futuro? Você tem algo em mente? Porque, tipo, eu vi que você tá com a South America Memes aí. Tipo, é uma página bem famosa. E eu sei que você, tipo, é parceiro dos caras e tudo mais. E, tipo, você tem algum plano pra futuro? Não sei, algo do tipo? Pô, então, os caras do Sam, meu brother. Conheço um moleque desde que a página tinha, sei lá, 30 mil likes. E aí, a gente se conheceu pela internet. Isso que é muito legal também na internet, as amizades que a gente faz. Ele tinha, sei lá, 30 mil likes. Eu falei pra ele na minha casa, eu moro em Santos, em São Paulo. E ele era do Rio. Eu falei, pô, vem pra minha casa. A gente virou muito amigo. E a gente faz esse crossover, né? Eu pego bastante conteúdo dele. A gente conversa algumas coisas, grava junto. E a minha página acabou virando meio que, entre aspas, depois da Sam, uma referência de memes e tal. Mas é uma parceria nossa. Eu vi sua camisa das fãs, mesmo literalmente. Eles gastam muito dinheiro pra tanto pano. E eu tô feliz quanto a isso. Mas, em questão do que que eu quero daqui pra frente, voltando a falar a história, tipo, de aceitação dos meus pais. Quando eu vi que meu pai viu que eu tava trabalhando no Sport TV, e ele aceitou, eu fiquei muito contente. Então, a minha ideia daqui pra frente vai ser tentar trabalhar o esporte eletrônico, pra galera respeitar, né? Porque hoje você tem uma causa LGBT, você tem uma causa racial, mas ninguém defende o gamer, né? Ah, aqui você trabalha com joguinhos. O cara, puf! Que isso? Trabalha com joguinhos? Seu vagabundo. Não. Não é assim, não. Então, eu quero levantar essa bandeira. A gente tá com um projeto chamado Go for Gaming, que é pra gente defender todo mundo que quer trabalhar com esporte eletrônico, com games. É uma profissão, sabe? A gente tem que ser respeitado. Eu quero levantar essa bandeira. Então, a gente vai começar a fazer... Spoiler, né? No final do mês, a gente vai anunciar os patrocinadores. Vai ter um evento no final do ano também. Então, é levantar essa bandeira do gamer, que a gente não é vagabundo. A gente é apaixonado, porque faz. Tem muita gente que é desenvolvedor de game aqui, que quer trabalhar com games. Isso não é coisa de vagabundo. Perdão, não é. Então, eu botei no meu coração que meu pai começou a me aceitar quando eu apareci lá no Sport TV. Então, agora, eu batalho por um espaço dentro do Sport TV pra ter um programa. Ah, tem o 01 na Globo? Tem. Mas eu quero de esporte eletrônico, não uma parada geek e tal, que é o 01. O 01 é, mais ou menos, uma parada meio que uma com... Não, eu quero falar sobre esporte eletrônico. Então, a minha visão é conseguir esse espaço. É difícil, né? Porque tem muito preconceito de falar Ah, o game não é esporte e tal. E eu quero batalhar por isso. Então, a gente tá com esse projeto da Go4Gaming. Galera que quiser seguir o Instagram, é uma causa, na verdade, de você começar a falar pro seu pai Isso daqui é um trabalho. Isso daqui é verdade. Tem mercado. Pra galera parar de ter esse preconceito como meu pai teve comigo. Então, é isso. Eu quero tentar engajar o esporte eletrônico das grandes mídias. É... Acho que tá na hora da pergunta, não tá, não? Ih, lá vem as perguntas. Então, vem cá, mano. Cheguei. Fala seu nome, o que você quer perguntar. Na real, eu queria dar um presente. Que isso? Opa, posso vir? Sobe aí, sobe aí. Caramba, que beleza, hein, mano? Safadão. Adoro o seu som. Muito bom. Prazer, cara. Tudo bem? Tudo bem. Tá aí. Caramba. O que que tá escrito aqui? Foi muito pano, viu? Muito. Deixa eu abrir aqui. Não, peraí. Segura aqui o microfone pra mim. Foi pano mesmo, hein, velho? Cara, obrigado. É muito difícil alguém acertar meu tamanho. Valeu, Wesley Safadão. Sou seu fã. Obrigado pelo presente. Prometo pra você. Prometo pra você que quando você abrir mestre no Facebook eu vou estar usando. Tá bom. Tá bom. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho. Valeu. Caramba, meu amigo. Falei lá os caras, né? O TAM. E o Gordox depois daqui vai tirar foto, hein? Então, relaxa aí. Tem mais alguém com pergunta? Tem ali, ó. Como que foi a sua relação quando você conheceu o Champola? Esse trozamento nos vídeos do YouTube, como você sabe tudo de League of Legends e ele sabe tudo de edição de vídeos? Explica aí. Pô, legal. Acho que a gente tá na Campus Party, um evento de tecnologia, né? Então, tem tudo a ver. Pra eu falar sobre o Champola, um YouTuber não consegue... Tá. Alguns, vírgula. O Whindersson, o Cossiello, que é a galera que grava um vídeo por semana, eles editam, né? Mas eu solto seis vídeos por semana. E o Champola, ele começou... Ele tinha uma página chamada League of Gordox. Foi no Facebook, que era muito bom de engajamento. E aí ele tinha essa página League of Gordox e ele ficava me zoando, né? E aí eu tinha um desafio com o Nego do Borel. E aí ele fez um vídeo me zoando com o Nego do Borel, em 2014. O Nego do Borel tava, tipo, querendo começar a jogar LOL, mas ele... Desistiu, ainda bem. E aí ele fez um vídeo legal e eu falei, mano... E aí ele fez me zoando. Eu falei, cara, por que você tá me zoando? Ele falou, eu gosto de você. Então, vem editar pra mim, porque meu editor era o Tistoco. Só que o Tistoco, ele era muito limitado. Ele pegava assim, mano, editava um vídeo por semana. E eu fazia stream todo dia, tinha muito vídeo. Eu falei pro Champola, para de me zoar. Vamos trabalhar juntos? Eu vou te pagar esses valores, você edita? E ele não era profissional. E aí ele começou a editar pra mim já tem três anos. Hoje ele é um puta de um editor. Ele aprendeu, cresceu, tá comigo, a gente tá junto. E assim, eu devo muito a ele. Ele é uma pessoa importante pro canal. Tanto que quando a gente fala do canal, não é meu canal, é nosso canal. É meu e dele. Porque ele sabe os memes, ele que fez dando dicas. Eu nem vou. Ele fez dando dicas. Todos os memes, não sou eu que faço, é ele. Ele que tá lá na casa dele, tomando café e falando, vou zoar esse gordo. E esse é o roleplay, que ele me zoava. Então, foi uma luva, encaixou. E assim, aquele negócio, o Boizão, o editor do Pato Papão também. Ele não era um editor profissional. Ele veio pra São Paulo e começou a zoar o Pato. O Tios do Yoda. Era um viewer do Yoda e virou o editor. Então, a gente tem essa proximidade com o nosso público, né? Então, foi bem bacana isso. E ele me edita pra mim três anos já. E ele é muito importante pro canal. Tem mais alguém aí? Ó lá, ó. Passa o fone. Você tá com o microfone aí? É, é nóis. Boa tarde. No meio de todas essas dificuldades que tu passou no começo, eu queria saber se você já pensou em desistir e trabalhar com alguma outra coisa. Cara, nunca pensei em desistir, nunca. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar com esportes, entretenimento, é o que eu falo, galera. Pelo amor de Deus, não larga trabalho, não larga faculdade. Eu tenho o que... Apesar da galera falar, pô, repetindo, eu sou formado em RH. Nada a ver, né? Mas sou formado em RH, em marketing. Eu estudei. E aí, eu trabalhava. E aí, teve um momento da minha vida que era social media. E aí, eu vi que, meu, eu trabalhar com social media, eu tava perdendo oportunidades de trabalhar com conteúdo. Então, quando eu tava super bem, eu fiz a escolha de falar, eu não tenho mais um emprego fixo, né? Entre aspas. Eu vou ser o meu chefe. Isso foi em 2012. Então, de 2009 a 2012, eu conciliava os dois trabalhos. E aí, quando eu sentia a firmeza que eu podia largar, aí eu fui, entendeu? Porque a gente não pode, tipo, dar um all-in. A gente tem que ter nossa estabilidade. A gente tem que estudar, tem que fazer nossas coisas. É um mercado novo, né? A mesma coisa, eu faço uma comparação de que vocês são jogadores de futebol. Você vai conseguir... Poucos vão conseguir, né? Quando consegue é legal, mas poucos conseguem. Então, continua fazendo suas coisas. Vai chegar o momento que você vai ter essa escolha. E aí, quando você tiver essa oportunidade de fazer essa escolha, abraça. Mais alguém? Eu. Aqui. É... Eu tô até envergonhado, porque tá todo mundo fazendo umas perguntas sérias e eu vou fazer... Pode fazer a roleplay, vai. Eu tô acostumado à zoeira. É que tem um amigo meu, no Acre, que ele é muito fã seu. Putz, eu quero conhecer o Acre, velho, sério. Na moral, velho, é um sonho meu conhecer o Acre, velho. Eu juro, por exemplo, eu tô muito contente de estar aqui, velho, do lado do Acre também. Então, ele é muito fã... Que horas são no Acre? Agora, é 30 minutos antes daqui. É mesmo uma hora? Uma hora? É uma hora. Uma hora? Uma hora a menos? É. Então, ele é muito fã seu e ele queria um salve. E eu tenho, na verdade, duas perguntas, uma a mais. Que, há um ano atrás, eu tava jogando um campeonato na minha cidade. E aí, um amigo meu aqui fez Jarvan Tank contra a Syndra, tá certo? Pô, você quer perguntar de build de LoL pra mim mesmo? Acho que não é a pessoa mais... Se fosse o GSTV, o Melão... Ah, mano, eu faria dano mesmo e ia dar uma win nessa Syndra aí, velho. Entendeu? Obrigado. Mais alguém? Chimbinha ali, ó. Ali, ó. Prazer, Chimbinha. E aí, Goldox. Eu só queria te fazer uma pergunta. É... Como que faz o lendário kite de Twitch, que você cancela cinco ataques básicos em um só? Cara, posso falar do que aconteceu nesse lendário kite de Twitch? Eu buguei o LoL. Bugou o jogo? Porque eu joguei tão rápido que o LoL não me acompanhou. Ah, explicado, explicado. Foi isso que aconteceu, cara. E eu fiquei muito triste. Eu mandei um e-mail pra Riot. Eu falei, olha esse vídeo. Tem algo errado. Eu tô sendo mais rápido que o jogo. Beleza, beleza. Tem mais alguém aqui, não tem? Aqui. Ah, tem ali. Opa. É... Deixa eu perguntar. Você falou sobre levantar uma bandeira pra tentar abrir um espaço pras pessoas. É... Minha dúvida é... As pessoas que estão procurando desenvolver games, ainda mais aqui na região um pouco norte, que não tem tanta oportunidade. É... Você teria algum conselho, alguma coisa pra falar pra essa pessoa? Cara, eu acho que não. Hoje em dia, a internet, você não pode falar, ah, eu sou do norte, do nordeste. Não. Você é do Brasil, cara. O seu trabalho tá na nuvem. Então, não tem isso de falar, ah, aqui eu não vou conseguir fazer. Não. Você vai conseguir fazer. Sabe? O Whindersson começou a fazer os vídeos dele, pô, no... Daquele jeito, com a TechPix, tá ligado? Lá, o Polado Full também. Tem tanto desenvolvedor... Meu, em Recife, é uma... Eu fui lá e fiquei impressionado com tanto startup que tem de games. E os caras vendem tudo pra China. Os malucos tão milionários em Recife, fazendo games e vendendo pra China. Entendeu? Então, eu acho que, eu volto a dizer, não tem como você arrumar uma desculpa. Falar, ah, eu tô aqui no norte, tô no nordeste, eu tô, pô, no sudeste. Enfim, whatever. Tá na nuvem, velho. O céu é o limite. A gente tá num campo livre pra conseguir alcançar tudo, né? Então, é contato. Você tem que conhecer as pessoas certas. Network é muito importante. Você vir aqui na Campus Party. É importante porque você vai conhecer novos parceiros. Você vai conhecer empresas. Pô, sei lá, você ir pra São Paulo, por uma BGS, porque você é um desenvolvedor, é muito importante, porque tem uma área também de desenvolvedores. Você ir nos eventos e estar sempre atualizado, é importante. Você tá na nuvem? Beleza. Mas também tem que ter a parte pessoal de se apresentar, de correr atrás. Entendeu? Então, eu acho que não tem desculpa, cara. Essa parada acontece. E quando eu fui pra Recife fazer um evento lá e a galera falou, ah, vem conhecer a nossa startup. Eu fiquei embasbacado com a estrutura que a galera tem lá no nordeste. E os jogos que eles trabalham, o tanto de pessoa, o tanto de funcionários que eles têm. Então, é um mercado rico, né? A gente sabe, cara. Pô, os games estão quase batendo pornô aí, meu. Né? Depois dessa. Quer perguntar, né, mano? Olha o microfone pra ele, por favor. Ah, tem a mulher ali também depois. Boa tarde. Boa tarde. Nessa questão do desenvolvimento de jogos, a questão... Você gosta de conhecer jogos novos brasileiros? Gosta de ver essa área nova crescendo no Brasil? Você gostaria de jogar daqui uns tempos um jogo novo do Brasil? Cara, eu não vou ser hipócrita e falar que eu jogo todos os jogos. Eu sempre fui monogame. Então, até é legal você fazer essa pergunta, porque quando eu comecei a narrar, eu narrava só CS 1.6 e eu amava esse jogo. Falei, mano, eu vou narrar minha vida toda CS 1.6. Só que eu tava sendo, tipo, muito retrógrado, porque, meu, não é isso. Você tem que abrir os horizontes. Quando eu fui trabalhar na X5, o dono falou, meu, você vai na Rapointe Blank e combate armas. Eu falei, não vou. Aí ele pegou e falou assim, não vou, cara. Aí eu peguei e falei assim, não gosto desse jogo. Ele falou, não é que você não gosta. É um trabalho. E aí eu aprendi a explorar novos jogos, né? Mas, assim, hoje em dia, meu canal é de LoL e de CS no YouTube, mas, meu, o jogo que eu mais gosto de jogar é State of the Cage, zumbi, né? Então, eu sempre tô experimentando novos jogos, tô sempre dando uma olhada. É uma parada nova, que pra galera que tá de desenvolvimento de jogos, vocês sabem o quanto que é importante esse mercado mobile agora, né? Então, eu também tô começando a jogar mobile. Meu, se eu já sou ruim com o mouse e teclado, imagina com os dedinho aqui, né? É difícil, mas eu tô explorando os novos jogos mobile. E eu tô dando uma chance, né? Mas, na verdade, quando eu começo a jogar um jogo, eu viro um mono-jogo, né? Eu gosto de um jogo só e fico jogando ele. Mas, assim, a gente como formador de opinião, talento, assim, a gente tem que tá sempre aberto a tudo. Uma coisa que todo mundo vai falar, nossa, sério, eu não gosto de Fortnite. É um jogo mais hypado, mas eu não gosto. Eu não sou arquiteto montando casa e tal. Eu não gosto, velho, tá ligado? Mas é uma parada que eu assisto, eu vejo e tal. Mas eu acho que essas paradas dos novos jogos é que nem você tomar uma cerveja e comer comida japonesa. Você vai comer uma vez e não vai gostar. Na segunda, não vai gostar. Na terceira, você vai falar mais ou menos. Na quarta, você vai aceitar. Então, essa aí foi a última pergunta. A gente vai encerrar. Mas o Gordox não vai embora. Ele vai dar uma passeada aí, né? Claro, claro. Eu acho que não sei se ele vai descansar, mas depois ele vai tirar foto com todo mundo. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês. Nunca imaginei que ia estar aqui em Porto Velho. Sensacional. Vocês são muito carinhosos. Espero que vocês tenham uma boa feira. Se divirtam, conversem. Façam um network, que é muito importante. Tamo junto e tomara voltar um dia aqui. Valeu! Tchau, tchau.